Fantástico! E agora eu vou zerar de novo com vocês, como vocês podem ver ó, eu realmente terminei o jogo né, eu fiz todas as paradas que deviam ser feitas nele, então eu liberei a... Zerei? Não, não fiz tudo, não fiz tudo não, tô falando mentira, mentira, falei balela pra vocês, mas eu fiz todas as partes da história né, do jogo, então de história do jogo eu já acabei, o que falta agora é pegar todas as estrelas e as outras coisas, enfim né, então eu vou mostrar pra vocês aqui ó, é porque tem algumas estrelas bônus né, pra pegar. Se eu não me engano tem 120 estrelas, quantas estrelas eu tenho aqui? Eu tenho 80 e poucas né, que eu vi, então acho que tem 120, eu tô com 80 e poucas, então falta bastante estrela, mas vamos vir aqui ó, que aqui é o corvil do Bowser, era onde o Bowser estava na minha última missão do jogo, gente, foi insana essa missão, que foi a última, olha lá, vou fazer aqui ó, eu tenho que tomar muito cuidado pra não cair na lava, não pisar no espinho, não cair no fogo, aqui né, vou pegar uma vida aqui ó, então vocês estão vendo como é louco o mapa do Bowser aqui. O mapa do Bowser aqui, não é brincadeira não, não é zoeira não, não é coisa pra criança, tá ligado, eu vou pular aqui, eu vou fazer essa missão do Bowser hoje pra vocês, pra, ai meu Deus, quase que eu caí no espinho, nossa foi por muito pouco, porque aí vocês veem como é que foi a minha dificuldade no final do jogo né, vamos lá, a gente tem que ficar um pouquinho em cima desse negócio de fogo pra limpar eles, vocês devem ter percebido isso, e aí depois disso a gente pode pular, e depois de um pouco tempo eles também voltam a pegar fogo, então não pode ficar muito tempo parado neles não, olha, quase que o espinho me pega ali também, pronto, passamos pela primeira parte, beleza, a primeira parte, sussa né, tranquilo, é só tomar um pouco de cuidado, e até então é tranquilo, vamos pegar uma vida aqui ó, a gente pega essa vida, e aí agora é a parte do barco, a parte do barco é difícil, não é tão fácil não, a gente tem que controlar o barco com, opa, 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 não é pra cá, não é pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, meu, Jesus, calma, isso, isso, vai, não, 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 calma, calma, se empurrar pra cá, ele vai, vai um pouquinho mais pra frente, vai, sai dessa parada aqui na parede, se eu bater, eu morro, não, não é pra cá que eu quero ir não, é pra cá, isso, ó, tá muito bem agora, vai, é difícil, não é fácil não, a gente tem que apontar pro lado contrário, tá, peguei o jeito agora, ó, ó, tem uma coisa muito difícil de fazer aqui, que eu não fiz, que é pegar todas as moedas azuis que tem por aqui, olha só, vocês vão ver, olha ó, tá vendo que tem uma moeda azul ali, então tem um monte de moeda azul aqui em volta, se a gente pegar todas, a gente faz uma estrela, eu acho que eu vou fazer isso, viu, vamos lá, o objetivo de hoje é pegar todas as estrelas, pegar todas as moedas azuis aqui, pra conseguir estrela, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vai, calma, ai não, vira pra cá, não, 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 nossa, nossa senhora, o que tá acontecendo aqui, meu Deus do céu, onde que eu tô, tá, vamos com calma, parece que a lava tá descendo, né, não parece que a lava tá descendo, tá, eu preciso virar pra lá, cara, vamos pra cá, lava, barco, aliás, não é lava não, é barco, não, 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 ai, não acredito, não acredito nisso, ai, rapaz, é muito difícil, cara, controlar esse barco, não é fácil não, você manda, mano, é muito, muito incontrolável esse barco, mas vamos lá, né, tipo, não é problema nenhum perder uma vida aqui, porque a gente recupera ela, ó, tipo, aqui tem uma vida, e lá na frente, naquela caixa, tem outra, então, é sursa, sursa de ter vida, você vai ter vida pra sempre, o problema é no Bowser, mas é muito difícil, cara, se a gente for fazer aquilo, vai ser demorado, mas vamos lá, vamos tentar esse desafio, o desafio de hoje é pegar esse daqui, meu Deus, nossa, foi por pouco, esse foi por pouco, quase que eu fui comido pelos espinhos, ai, não, agora não vai dar, agora, se eu fosse, agora eu acho que eu ia cair, agora eu não tive coragem, não, vamos lá, aqui, nesse daqui, eu vou tentar fazer diferente, vou fazer um caminho mais fácil, por aqui, eu vou ter que sair, meu Deus, de onde veio esse peixe? Caraca, eu não morri, por que que eu não morri, velho, eu vou morrer, morri, nossa, tinha bugado, vocês viram, eu tava nadando na lava, eu podia ter ficado nela, porque eu não ia tomar dano, caraca, deu uma bugada grave ali, mas surgiu um peixe do nada, eu fui fazer o caminho diferente, me dei mal, né, basicamente isso que aconteceu agora, vamos lá, então, fazer o caminho normal. Pronto, galera, pronto, aqui pelo caminho normal, deu tudo certo, tudo tranquilo, não é que nem o outro caminho que é zoeiro com nós, boa, boa, vamos passar aqui, pegar a água, pegar a vida e, perfeito, agora vamos lá, tentar mais uma vez. Sensacional, seu retardado mental, meu Deus do céu, eu não acredito que eu fiz isso, gente, sério, eu não acredito, cara, ai, ai, se bem que tem, nessa fase aqui, tem um jeito de você ficar farmando vida, né, porque você pega uma aqui, pega outra lá na frente e pronto, você farmou uma, e se você continuar fazendo isso, você vai farmando um monte de vida, agora que eu pensei nisso, faz muito sentido o cara vir aqui fazer isso. Beleza, chegamos aqui de novo, vidinha, bonitinha aqui, temos oito vidas agora, olha só que beleza, agora vamos com calma, pular no barco, isso, boa, agora vamos pra lá, vambora, vambora que agora eu tô sem paciência, não, vira pra cá, isso, ó, o cara aqui é profissional, ó, um belo de um piloto, ó, que é isso que tá acontecendo comigo? Meu Deus do céu, acho que o carro, o veículo ficou rápido demais, e aí eu perdi o controle dessa magnitude que é a vida na Constantinopla, ai, meu Deus, ai, meu Deus, eu não quero bater, eu não consegui pegar nenhuma moeda, né, isso que é o interessante daqui, isso, pra cá, um pouquinho, ó, vamos ver, virar mais, virar mais um pouco, agora vai de pouquinho em pouquinho, agora vira pra cá, aí, peguei uma, olha só, rapaz do céu, vamos pra próxima, vamos pra próxima, agora, agora eu tô com controle aqui do negócio, não, 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 não Isso, vamos, bom veículo, bom, bom veículo, vamos, mais um pouquinho e, boa, salva, tá bom, agora aperta aqui na frente pra gente não bater, isso, isso, pronto, pronto, cadê o próximo, tá ali, tá bom então, vamos virar aqui, vamos dar uma distanciada daqui que eu tô preocupado de bater aqui, não, vocês viram, vocês viram isso, vocês viram, que eu falei, eu falei, eu tô preocupado de bater aqui, e aí eu bati ali, velho, ah, não é possível, cara, tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou, tem outro barco aqui? Não tem outro barco, nem lugar nenhum, eu, tem mais uma ali, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, são oito no total então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar, é muito difícil pegar elas, velho, eu vou tentar pegar aquela ali com o jetpack, já que eu vou matar de todo jeito agora, e aí a gente pega ela, quer ver, ó, aí eu não tenho que pegar ela depois, quando eu, entendeu? Será que funciona? Ou será que as moedas voltam e aí eu perdi, eu não peguei elas no final das contas, e aí eu não ganho uma estrela quando eu pegar, eu acho que não, senão seria muito difícil, cara, eu quero conseguir pegar todas as oito sem bater nenhuma vez, direto, tá ligado? Não é fácil, acho que pode ir morrendo assim, tentando de novo, até porque é bom, porque eu vou farmar vida aqui, e isso eu gostei, eu gostei disso, aí, farmar vida é muito bom, porque eu terminei o jogo inteiro, e eu não, não tinha bastante vida, tá ligado? Quando eu terminei o jogo, eu dei acho que três game overs durante o jogo, né, aí quando eu tava no Bowser final, eu cheguei a morrer tanto que eu dei um game over e tive que fazer tudo de novo, essa parte toda aqui, cara, foi difícil, foi bem difícil, eu fiz essa parte toda, só que essa parte é bem fácil comparado com como que é o Bowser, o Bowser não é tão fácil como essa parte aqui é, o Bowser é bem mais complexo, né, aqui é só você ficar pulando, mano, chegar essa parte aqui do barquinho, o barquinho é fácil até chegar lá na ilha, É difícil, é controlar o barquinho pegar essas moedas, isso que é difícil, mas chegar na ilha é suave com ele, vamos lá então Gente, gente do céu, cometi um erro, cometi um erro, cometi um erro com o carro, com o carro não, com a porcaria do barco, eu bati ele, mas pelo que eu tô vendo ali longe, ó, nada de moeda azul, então partiu pra lava de novo Já pegamos duas vidas, tô tranquilo Então é só ir lá e conseguir as moedas azuis de novo, vamos lá, tentar mais uma vez Beleza, então, já que já foram pegas as desse lado, a gente vai começar por esse outro lado aqui, ó, de cá Lado de cá, isso Vamos lá então, vamos lá É, calma, calma Não, 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 calma, calma, calma Vira, vira o veículo, vira Isso, vai virando Aê, boa Viramos Agora vai um pouco pra frente Mais um pouco Tem que virar mais um pouco, né Ah não, já peguei Beleza Tá Agora vamos virar pro outro lado e pegar aquela outra ali no canto Essas no canto são as mais difíceis, cara, tem mais... É, vamos lá Peguei três, né, são oito, faltam cinco, então Então vamos lá Matemática com fênix Aqui, calma Vira pra cá Essa vai ser difícil Porque a gente tem que ir bem de leve Porque se a gente for demais A gente vai acabar batendo na parede A gente não quer bater na parede Boa, pegamos Aê, vai, só mais quatro As quatro últimas agora Vamos dar a ré aqui Mais ré Pode dar mais ré Vai, pode dar mais ré Tá, ó Manobra pra ir pra lá agora, hein Tô me alocando aqui Tô alinhando E aí eu vou Isso, isso Caraca, faltam quantas? Faltam duas, três? Três, deixa eu ver Calma, é o Y, né? Uma ali Cadê as outras? Hum, será que as minhas contas estão erradas? Será que as minhas contas estão erradas? Deixa eu... Agora eu tenho que me manobrar de novo pra pegar aquela lá Eu só vejo aquela, então eu vou naquela Aí, boa curva, boa, ó Mandamos bem na curva Agora a gente acelera Não, não, não Uh, uh, uh Tá, viemos pra cá Só tem mais aquela, cara É a última Não, tem uma ali também, ó Uma, duas E é isso? Não faltavam três pelas minhas contas? Então vamos fazer o seguinte Eu vou pegar aquela ali Do meu jeito Do Fênix jeito Então já que eu vou morrer agora Eu vou lá Vamos Isso Ha! Peguei, rapaz do céu Aqui é profissionalismo de primeira classe, né? Aqui o cara consegue pegar como ele quiser a moeda Agora é só ir lá e pegar a última, né? Eu acho que aquela é a última E aí, pronto A gente ganha a maldita estrela aqui Não é nada fácil de conseguir Aqui na Corona Mountain A última fase Do jogo Mario Sunshine E, olha Vou contar pra vocês aqui, né? Aproveitando que eu tenho um tempinho até chegar lá A minha experiência de Mario Sunshine, né? Baixei Achando que ia ter uma experiência boa, né? De jogar de novo Mario Sunshine Porque fazia tempo que eu não jogava E foi uma experiência ótima Tanto que me deu vontade de jogar Outros jogos do GameCube Como foi o Mario Party O Luigi's Mansion O Mario Kart O que é muito legal E também me deu muita vontade de jogar o Mario Galaxy, né? Que é o sucessor Depois do Mario Sunshine O Mario Galaxy vem, né? E é o jogo de Wii Eu queria jogar ele Que também eu joguei no Wii Na época do Wii, né? E muito legal E, cara Assim Muito bom, né? Os jogos do Mario São muito divertidos, cara E difíceis E etc e tal São divertidos de jogar, né? É bom de você jogar um jogo desse Mas Muito legal a experiência Cara Eu zerei ele, assim Zerei não, né? Eu falo zerei Mas eu terminei a fase do Bowser Em 4, 5 dias Jogando o Mario Sunshine, sabe? Foi bastante O Luigi's Mansion eu terminei mais rápido O Luigi's Mansion eu zerei mesmo Porque não tem que pegar um monte de estrela, né? Eu zerei mesmo Em 2 dias, eu acho Porque o Luigi's Mansion é menor Mais fácil E... É Além de ser menor É mais fácil, né? Se eu não engano O Mario Sunshine Ele veio em 2002 E o Luigi's Mansion em 2001 O Luigi's Mansion é mais antigo E... Cara, como eram bons os jogos da Nintendo, né? Impressionante Eu falo isso toda hora Mas é... É a vida, né? Não vamos bater aqui não Aí, pronto Tá vendo ali a moeda, né? É aquela que a gente vai É naquela mesmo Que a gente vai Vamos só dar uma virada aqui no veículo E pronto E aí a gente acelera já Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Isso Nossa senhora Nunca dei uma retomada tão boa agora Essa daqui foi sensacional mesmo Agora é só ir lá Vai Vamos Isso Com calma Ai, ai Ai, vai bater, vai bater Nossa, quase que bateu Eu nem mexi porque Vai que eu mexo e dá ruim Isso, pronto Peguei todas Falta mais alguma? Ih Acho que falta uma, hein? Pelas minhas contas Faltava uma mesmo Porque não deu oito Mas onde está essa uma? Que falta pegar Será que ela está atrás De algumas dessas Coisas aqui? Eu vou chegar ali, ó Mas eu vou parar o O meu veículo Pra ele parar aqui, ó Boa Pronto Deixa eu ver Cadê essa última? Ou será que não era? Era tudo uma calúnia Quando você pega todas elas Você não Não fica na verdade Ai, bateu o barco Será que era mentira? Você não ganha uma estrela Quando você Pega todas? Que triste Eu acho que eu peguei todas Faltou alguma? Eu não consigo achar aqui alguma Cara, que saco Estava esperando que aparecesse uma estrela Com tanta vontade Ah, olha só, galera Eu dei uma olhadinha aqui na internet E parece que São dez Coins que a gente acha Tem um no começo Lá no comecinho E outros Mais nove outros Por aí na lava Então a gente tem que andar mais Com a parada Olha lá Mas se a gente acha algum ali Esse pulo foi bom, né? Deu pra ver tudo ali Então Aí são mais Outros nove Por ali Vamos ver se tem algum aqui Então Que eu não vi Se tem algum Cadê? É com o Y que eu aperto? Cadê? Cadê a azul que tava aqui? Será que eu já peguei ela? Eu devo ter pego ela Então qual que falta? Eu não consigo ver outra moeda azul Então essa é a minha dificuldade Pra entender onde está Elas estão em lugares certos da lava Mas Que lugares certos da lava São esses, senhor jogo? Me diga, senhor jogo Ai, por que que não queimou? Cara Por que que não queimou? Não queimou não Não apagou o fogo, velho Será que eu pulei muito alto? Acho que eu pulei muito alto Ai, eu perdi uma vida agora Das que eu tava farmando Ai, ai, viu? Sai, sai, espinho Isso Vou com calma aqui Vou ver se eu acho essa Mais essa parada aí Que eu preciso achar Bom, galera, então Eu tentei lá Fiz de tudo Eu procurei muito Mas eu descobri que na verdade Não aparece uma estrela Eu peguei todos os coins lá daquele lugar E pronto, acabou Era isso A única coisa que eu posso fazer com isso É pegar E fazer o que eu vou fazer agora Que é gastar as minhas moedas azuis Nos Em estrelas aqui nesse lugar Ó, quer ver? Deixa Ai Meu Deus Ai, cai Pera aí, deixa eu fazer direito aqui É parada, né? Porque eu não sei fazer Ai, subi Ai eu entro aqui na loja do cara mercenário Cara mercenário esse cara aqui Ó, fala aí, cara mercenário Tudo bom? Ai ele fala Roguei, ó Bem-vindo, bem-vindo Eu suponho que você seja o Mario, né? Ah, muito bom É Eu quero 10 coins azuis seus Ai Ele me dá 3 Estrelas por 10 coins Eu troco com ele Tranquilo Vai lá, ó Ganhamos Mais 3 Estrelas Ó Muito bom Muito bom Ó, e aí Fica nessa, né? Ó, 84 estrelas A gente tem Meu Deus 120, cara Nossa, você tem que pensar É muita estrela que eu não peguei, cara E eu já fiz praticamente tudo, velho Nossa senhora Tem muita estrela nesse jogo Mas Da hora Terminamos aqui É Eu peguei As 10 moedas lá Fiz o meu objetivo desse vídeo E espero que vocês tenham gostado Se gostaram desse vídeo Deixem seu gostei aí embaixo E É claro Isso é muito importante Para continuar os vídeos Do Mario Sunshine Aqui no canal É isso aí Uma série Que eu não pretendia fazer tantos vídeos Mas vocês curtiram, né? No primeiro vídeo e tal E aí eu falei Pô, vou continuar a série Então se a galera curtiu tanto sim Vou continuar Além do que É um jogo que eu gosto muito Então vou continuar fazendo Para a galera que curtiu, né? E então Tá aí para vocês É Mais um episódio de Mario Sunshine Eu já xerei o jogo Eu já fiz tudo Como vocês viram Mas eu continuo trazendo Mais alguns videozinhos Para vocês Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado E Até o próximo vídeo De Mario Sunshine Valeu, galera Falou Fui Pou Pou Uá Pou 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 Pou